Eles levantavam lá na arquibancada, eles levantavam na geral, a gente respondia dentro do campo com afinco, com dedicação, com determinação, com entrega. E morresse dentro do campo, eu morreria feliz da vida. Aquele clima que a gente viveu dentro do vestiário, que nós tínhamos feito uma belíssima partida em 77, e infelizmente fomos para disputa de pênalti. E após a derrota, pela perda do Tita, em 76 a gente tinha a perda de pênalti de Geraldo, nosso saudoso Geraldo e nosso querido Zico, veio a de 77 com a perda da penalidade do Tita. E esse pacto foi feito através do Claudio Coutinho, do nosso treinador, do capitão, junto com o Frank Alas, para nós nos reunirmos no Barril 1800, lá em Ipanema, e já saí com a cabeça bem pronta para 1978. Que foi aquela coisa do ano que o Coutinho botou o Tita na prorrogação só para bater os pênaltis, e acabou, coitado, e aquele encontro no Barril foi justamente para dar força para o Tita, que era jovem e estava chegando. Então a gente não podia deixar ele desamparado. A pressão que nós sofriamos para conquistar um campeonato, após 74, quando o Jobet foi o treinador e se consagrou campeão carioca, de que aquela geração poderia ser simplesmente dizimada por ser uma geração pé-fria, que era uma coisa normal. O único sobrevivente daquela galera toda seria o nosso querido ídolo maior, o Zico. O resto eu teria que botar a mochila debaixo do braço e seguir caminho afora, porque três anos consecutivos você vai perto do teu maior rival, o terceiro campeonato, nada mais justo do que cada um botar um livrinho debaixo do braço e sair para estudar, ou tentar a sorte em outros clubes. Eu vou confessar a você que eu tinha um espiritualista, eu estava vindo de uma contusão muito séria, que até o doutor Pincuas me ajudou na minha recuperação. Eu fiz os quatro últimos jogos de 78 e esse saudoso senhor Marinho, um espírita, eu naquela semana fui ao centro dele, eu sou ecumênico. Naquele dia, uma semana antes, numa terça-feira, alguma coisa falava de que você poderia furar as redes. Eu nem pude imaginar, não tenho conhecimento do linguajar da parte espiritual, eu tinha 23 anos, e eu só tenho que agradecer pelo momento que senhor Marinho me passou, a tranquilidade no sentido de ir para o jogo que tudo correrá bem. Eu sou réu, confesso, da situação que eu vivenciei antes, em uma jogada aqui pelo lado esquerdo aqui, eu tento dar uma boca, como se diz na gíria popular, tento um drible no Roberto, eu saio para o lado errado, com essa bola para o fundo, ele adivinha a minha saída de bola. E nesse inteirinho, ele pega essa bola e cruza para o Paulinho aqui no bico da pequena área. Pô, eu só olhei ele e Cantarelli, o Cantarelli saiu fechando. A sorte, Cantarelli sai fechando e ele tenta botar por cima do Cantarelli, pega mal, bate na chapa ou na canela dele e vai para a linha de fundo. Então nessa hora acontece o escanteio, faltando aí três minutos, quatro minutos para terminar. E realmente ele vai, pô, lá tu quase, tomei um drible, lógico, graças a Deus o Paulinho não fez o gol, porque o Rondinelli, em vez de estar glorificado hoje, estaria crucificado. Isso é a lógica do futebol. Só que a grande discussão que há positiva é essa, ficar pejando, fica aí no meu lugar que eu vou lá. É uma jogada típica da que eu posso tentar o cabeceio. E, entendeu? É intuição. Eu tenho para mim, com toda sinceridade, que aquele bate-boca, aquela insinuação do Carpegiani, que está acabando, não sobe, que é lógico, eu tinha 22 para 23 anos, eu iria obedecê-lo. Então eu falei, tomou um esculacho ali, não vai mais não. Ele claudicou. Tanto que eu tive com ele agora há pouco tempo, que eu falo para todo mundo, que o maior culpado desse gol foi o Roberto. Ele é flamenguista por isso, que ele deixou ele lá cabecear o gol. Entendeu? Então ele... Meu amigo, você me largou no meio do caminho. Aí, quando ele me larga no meio do caminho, a defesa, você pode ver, a defesa do VAR está se posicionando, e eu saio em zigue-zague na intenção da bola. Eu não estou querendo saber se o Roberto está me acompanhando, ele me dá uma esbarrada, ou ele me dá uma puxada. Mentira! Ele ficou na entrada da grande área, aqui nesse semicírculo aqui. Dinamite, te agradeço. Valeu, garoto? Tamo junto. E a gente sabia que estava lá depois de 40 minutos. E aí, quando o Júnior meteu a bola para a área, eu vim acompanhando. E o Marco Antônio só já o botou para fora, porque era eu que estava do lado dele ali. E aí ele botou logo para fora. A bola caiu na mão do Tchê, que ficou sendo depois o nosso fazedor de churrasco. Uruguaio. Deus o tenha. E aí ele falou, está acabando, vai lá. Eu falei, eu sei. Aí eu fui lá, né? Para bater. Mas eu defino por causa da leitura, da inteligência desse caboclo, desse cidadão maravilhoso. Entendeu? Ele faz leitura a nível Pelé. Ele tem uma visão periférica de 360 graus. Como é que ele não vai saber o que eu fiz durante 15 anos que a gente conviveu junto? Eu tinha algumas jogadas ensaiadas com o Rondinelli de faltas laterais. Muitos gols. O Rondinelli para mim era o cara que mais saltava de todos os que eu vi na minha vida de futebol. Ele, pela altura dele, ele saltava um negócio impressionante. Quando eu vi que o Rondinelli estava vindo, eu fiz sinal para ele. Então eu falei, vou bater a bola, somente levantar a bola para ele disputar com alguém. Tanto é que a minha batida de córner, não é aquela batida da... É uma levantada na bola, para botar para ele brigar. Só que não precisou nem ele brigar, porque a bola encobriu o Abel, ele veio por trás e deu-lhe aquela testada. E eu tive a felicidade de cair no tempo certo, cabecear na hora certa, e a gente começar uma história maravilhosa. Ronda o Flamengo pela esquerda, está levando o Tita na ponta canhota para Júnior. Calimbra o Santo, executa o Leão, deixa sair a famosa e o Marco Antônio pôs pela linha de fundo da córner, já que vinha fechando pela direita, Zico vai bater o próprio Zico na ponta direita, escanteio pelo Flamengo. Edson, rapidinho. É isso, e o Zico já ajeita, e lá vem ela, Valdir. Prepara-se, Zico, bateu pingado na pequena área, subiu... Gol do Flamengo! Gol do Flamengo, me parece, Rondinelli, Rondinelli, reentrando de cabeça, estão desfraudadas as bandeiras do Mengão, 41 minutos em cima da pinta, é uma loucura no Mário Filho. A maneira como eu subi e testei, você vê que ela pega um pouco de ângulo, entendeu? Ela é um tipo assim, um meio chute, ela não sai com colocação, ela sai com firmeza, é testada seca, firme. Ah, meu amigo, aí é uma coisa que transcende, né? Dou a cambalhota, se não me engano, acho que é o Eli Carlos que me segura, a minha vontade foi interrompida por ele, era de mergulhar junto da geral, sair de lá nu, ou se não só com a sunga, que a gente usava uma sunga de pano preto embaixo, mas é o que faltou pra mim. Se passar o gol, e eu estiver vendo, ele me arrepia. Foi o gol, foi ali que começou. Me arrepia mais, se eu assistir um gol meu aí, de decisão, de libertadores, esse gol, o gol que eu me arrepia, como me arrepia do Rondinelli. Talvez pela emoção, pela importância dele, que ali começou a história das grandes conquistas do Flamengo, foi através daquela, foi a primeira, então, foi talvez em função disso. A terceira conquista do tricampeonato, o primeiro campeonato brasileiro de 80, o primeiro campeonato da Libertadores de 81, que até aí, eu finalizei, antes de entrar contra o Cobeloa, eu participei de alguns jogos, me contundi, aí depois eu tive uma negociação, saí fora do clube, não fui campeão mundial, correto? mas tenho esse carinho muito grande pelo nosso Aya, o Andrade, que a geração Zico, o próprio Zico, eles guardaram a faixa de campeão da Libertadores, campeão de mundial, isso é gratificante, cara, você entende? Essa emoção que eu estou passando para vocês, é o reconhecimento desses caras que fizeram isso, eu fui embora para outro clube, não poderia ter sido melhor do que isso, eu fui para outros clubes, mas você, pô, o dia que eu voltei no Flamengo, eles me entregaram a faixa de campeão da Libertadores, é campeão mundial, você quer reconhecimento melhor que esse, dessa geração? É só isso que eu tenho que falar. Eles levantavam lá na arquibancada, eles levantavam na geral, a gente respondia dentro do campo, com afinco, com dedicação, com determinação, com entrega. Eu tenho frases minhas, que se eu evitasse algum gol do Flamengo e morresse dentro do campo, eu morreria feliz da vida. Eu orgulho, pelo menos na minha, em todo o meu período, de ver um cara vestir a camisa do Flamengo, que foi o Rondinébio, e que foi um dos apelidos mais bem dados, que é o Deus da raça. Por quê? Porque eu fui testemunha do início disso tudo, com ele, com o Cantarelli, Geraldo, Luxemburgo, Júnior. O que aconteceu? Uma vez, nós estávamos jogando um jogo para eliminar no Maracanã, Flamengo e Bangu, um jogo 0x0, aí quando nós entramos no vestiário, você vai ali e tal, que é o vestiário 2, aí quando o Rondinéli foi lavar a mão, botou assim, a pia quebrou, e na mão dele aqui, abriu o sangue todo, cara, e aí ele, porra, ficou desesperado, todo mundo ali vendo aquele sangue jorrando, não podia dar ponto, e o médico querendo tirar ele, ele falou, não é, vamos embora, pegou a atadura, e enfiou-lhe a porra da atadura, enfaixou tudo, e vamos para o jogo, então aquilo ali, porra, nós voltamos, todo mundo com, né, a gana do cacete, ganhamos 2x0, fiz dois gols, e Rondinéli foi, então aquilo ali, ficou um exemplo maravilhoso para nós, né, de garra, de cara querer jogar e tal, não tem tempo ruim, aquele gol coroou todo o esforço que ele fez, durante a carreira dele inteira no Flamengo, e eu acho que a luz divina, né, deu esse presente para todos nós, né, e o deus da raça está aí, permanece vivo. Sem esses 12º jogadores, essa sigla não seria nada, esses torcedores, eles são abnegados, tem alguns que na nossa época, eles vendiam jornal, vendiam cobre, metal, para comprar o ingresso, e vim assistir o nosso jogo. Hoje, se criou, as embaixadas, os consulados, para ver a grandeza desse Flamengo, e isso é no Brasil todo, e fora do Brasil. São 50 milhões de torcedores, a nível de Brasil e mundo, que movem essa sigla, como que eu vou ser comedido para me expor, eu não vou me emocionar, a coisa mais deliciosa do mundo, é você sentir amor pelo outro, ingratidão de tudo aquilo que você fez. então, essas coisas do torcedor, é uma troca, o ego nosso fica meio que inflado, fica mais gostoso, mas é muito, mas é muito prazeroso saber que essa sigla me deu esse amor e essa gratidão. e essa galera, de Zico, me arrepia, cara, ela deu um show de profissionalismo, de pessoas do bem, de busca de títulos, incessantemente, e é o que está aí para todo mundo ver, ela chega que vem que nem um tsunami, aonde ela chegar, ela quer conquista, e se vocês conquistarem, gente, vocês estão lá na historinha da CRF, Clube de Regatas do Flamengo, vocês vão virar livro, vocês vão virar história. Me obrigado a todos. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, Valeu, galera! É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do, coração, consagrado, no gramado, sempre amado, mas cotado, nunca com o mel, ai Jesus, eu teria, um desgosto profundo, se faltasse, o Flamengo no mundo,